Música Aleluias, bom dia povo de Deus, segunda-feira abençoada, nova semana começando, né? Hoje dia 19 de fevereiro, bom dia meu amor, pai do senhor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, a paz do senhor Jesus, bom dia família pão da vida, nossas ovelhinhas Olha aqui, a gente não tinha mostrado ainda, aqui a nova, a última nova, né? Da família aqui, das nossas ovelhinhas Foi o pessoal do Fortaleza que trouxe pra gente, né pastor? Pessoal que veio de Maracanau, olha Maria de Jesus, Amanda, Stene, Charles, Gerlânia, Isabelle, irmão Charles Um abraço a todos vocês aí de Maracanau, a terra lá da pastora Quitéria Eliel, todo esse povo abençoado, né? Então bom dia, bom dia, você lhe perde a distância, viu? A todos que já abriram a sua casa pra receber a poção, a bênção do dia dessa segunda-feira, né pastor? Bom dia, bom dia, bom dia Amados, quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, dar o seu like, compartilhar E hoje nós vamos falar de relacionamento O que é um relacionamento? Um relacionamento é quando você estabelece uma união com alguém É quando você procura conhecer mais esta pessoa Um casal, por exemplo, namora Passa a se conhecer, conhecer os gostos, os pensamentos O que gosta e o que não gosta E ali estabelece-se um relacionamento para a criação de uma família Da mesma maneira é a família de Deus Você conhece a Deus, né? E quando conhece a Deus, nós estamos cheios de pecados, cheios de defeitos E Deus vai trabalhar conosco para mudar a nossa maneira de ser Assim como os casais se conhecem E ambos têm que ter transformação em suas vidas Para se adaptar a esse novo relacionamento Assim a nossa vida com Cristo A gente vai ter que entrar numa nova fase de adaptação De busca, de entendimento, né? O homem que ama a mulher e a mulher que ama o homem Quando se conhecem Eles começam a evitar aquilo que o outro não aprova Olha amor, não gosto disso Pronto, então não faço mais, né? Eu não estou aqui para te dar desprazer, mas sim prazer Aleluia E aí assim é com o nosso relacionamento com Jesus Cristo, né? A Bíblia nos ensina, tem todos os preceitos Todos os estatutos Todos os caminhos que nós devemos andar Então pra começar a ter um relacionamento com Deus A primeira coisa a fazer é conhecer a palavra dele Jesus disse Jesus disse e também está em Oséias no Novo Testamento Quando Jeová falou dizendo Meu povo erra, meu povo perece por não conhecer as escrituras E Jesus diz Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus Então logo que o relacionamento é estabelecido A partir do momento que você conhece melhor essa pessoa Você vai ter um melhor entendimento com ela Assim é com Deus Quanto mais nos aproximamos de Deus Mais compreensão e entendimento temos de quem Ele é Por exemplo, o amor de Deus é a maior força que existe E esse amor, ele é incomparável, ilimitado E pode quebrar qualquer barreira Isso nós sabemos Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação De mudar até o coração mais endurecido Deus não disse Que arranca o coração de pedra, coloca o coração de carne E foi esse amor de Deus que originou o plano da salvação por todos nós Olha o relacionamento aí Por que que Jesus Cristo tornou-se o Emmanuel, o Deus conosco Para que o relacionamento fosse próximo Ele veio à terra, se fez homem, nasceu do ventre de uma mulher E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz Para nos resgatar do poder do pecado e da morte Então para começar o nosso relacionamento com Deus Começa pela nossa gratidão após aceitar Ele como Salvador Gratidão por Ele ser o Deus que Ele é em nossas vidas Ser nosso companheiro, nosso amigo, nosso pai, nosso advogado, nosso juiz, tudo Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente Nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aqui, amor, Deus estabelece com todos nós um relacionamento indestrutível Nada Você vê que Ele diz, nada pode nos separar do amor dEle A única separação que pode existir entre nós e Deus é quando nós decidimos não caminhar com Ele Mas mais ninguém pode fazer isso Porque na verdade, irmãos, não há nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar Ou te amar mais do que Ele já ama Por quê? Porque o amor dEle é absoluto A decisão dEle de nos amar é absoluta Olha o que diz João 3, 16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida O único Filho que Deus tinha até aquele momento da cruz era Jesus Nós éramos criaturas Criação de Deus, mas não éramos Filho Nos tornamos filhos por adoção pelo sacrifício de Jesus Cristo E Ele pegou o único Filho dEle e mandou para a cruz Porque havia uma necessidade De o sangue de um cordeiro puro, imaculado, sem pecado Ser derramado para nos cobrir os pecados E foi esse sangue, esse sacrifício que fez a aproximação Os laços que foram rompidos no jardim Com Adão e Eva Foram unidos no Calvário No Gógata Através do amor de Jesus Cristo Olha o Salmo 136, versículo 1 Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom O Seu amor dura para sempre É um amor que não acaba, amor O amor de Deus não acaba Você nunca ouviu falar na Bíblia que Deus dissesse assim Pronto, a partir de hoje eu não amo mais você Eu não amo mais, não quero mais negócio com você Não Até Judas que traiu Jesus Quando Ele foi dar o beijo Da traição e da identificação Jesus ainda olhou para ele e disse Amigo, olha aí Amigo É com um beijo que você traiu o Filho do Homem E Judas, se ele dissesse Eu me perdoe Teria sido salvo 1 João, capítulo 2, versículo 7 e 8 Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que vocês têm desde o princípio A mensagem que ouviram No entanto, o que escrevo é um mandamento novo O qual é verdadeiro nele e em vocês Pois as trevas estão se dissipando E já brilha a verdadeira luz Aqui Deus estava falando através do apóstolo João Amor, porque existia O mandamento mosaico que dizia Olho por olho, dente por dente Bateu, levou E Jesus disse Se bater de um lado do rosto, oferece a outra face Aleluia Ele estava escrevendo um novo mandamento O mandamento do amor Efésios 2, versículos 4 e 5 Todavia, Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com quem nos amou Deus no vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos Em transgressões pela graça Vocês são salvos Pela graça A graça de Deus é quando nós merecemos Alguma coisa e Deus não nos dá O que é isso? Nós merecemos castigo Mas a graça redentora de Jesus O favor imerecido Nos resgatou do pecado Mesmo a gente não merecendo Nos deu salvação Mesmo a gente não merecendo Graça e misericórdia Tem conotações diferentes Nós temos que entender Que a graça de Deus É algo tremendamente absoluto Por quê? Porque a pessoa pode ser o mais vil pecador Na hora que ele clamasse Era salvo Na cruz Dimas disse Senhor lembra de mim Quando entrais no teu reino Aquele homem tinha uma vida De pecados De crimes E Jesus disse Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Olha o que consiste o amor de Deus 1 João 5.3 Porque nisso consiste o amor a Deus Em obedecer os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Pronto Aqui onde está o segredo Do relacionamento com Deus Por exemplo Eu posso ter um relacionamento Com a minha esposa Bom ou ruim Bom Se eu agradar a ela E ela me agradar Nós vamos ter um bom relacionamento Vamos nos amar Vamos sentir saudades do outro Vamos querer estar juntos E um relacionamento ruim Se houver muita contenda Muita briga Muita confusão Né? Muito desse prazer Que a gente sabe Amor Que tem casais Que quando um homem sai de casa A mulher dá graças a Deus Por quê? Porque ele saiu Porque acabou a contenda Mas o nosso relacionamento com Deus Ele é estabelecido Em cima dos mandamentos Dos preceitos de Deus Deus ele se relaciona com você Comigo Com a pastora E coloca aqui A palavra dele Pronto Você quer continuar Sendo bem relacionado comigo Está aqui Faça isso aqui E está tudo bem Olha aqui Romanos 5.8 Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda Éramos pecadores Pronto Deus nos deu Jesus Para nos salvar Para nos resgatar Do pecado Mas eu posso continuar No pecado? Não Ele nos tirou de lá Para sermos o quê? Nova criatura Eis que tudo se fez novo Aleluia E a partir de agora Você já é nova criatura Deus está dizendo assim Olha O que passou Passou Os seus pecados As coisas antigas Eu jogo tudo No mar do esquecimento E ele diz mais Não me lembrarei mais disso Olha o que escreveu O apóstolo Paulo Em Gálatas 2.20 Foi crucificado com Cristo Assim já não sou eu Que vive Mas Cristo vive Aleluia A vida que agora Vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Se entregou Aleluia Você já pensou Já parou para pensar Assim Jesus estava No trono de glória Adorado pelos anjos Ao lado do Pai dele A Trindade Santa Estava ali reunida E Deus mandou Jesus Para a cruz Jesus O dono da prata e do ouro Nasce E tem como berço Um coxo de dar De comer animais Uma manjedoura E a sua vida Está entre dois Dois paralelos Um A manjedoura O outro a cruz Viveu como criança Pobre Perseguida E ao morrer Morre na cruz Isso é forte Não é não? Se a gente for pensar Eu tenho que agradecer Muito a Deus Olha aqui amor Em 1 João 4.9.10.11 Foi assim que Deus Manifestou o seu amor Entre nós Aleluia Enviou o seu Seu Filho no gênero Ao mundo Para que pudéssemos viver Por meio dele Nisso consiste o amor Não em que nós tenhamos Amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou seu Filho Como propiciação Pelos nossos pecados Amados Vejo que Deus Vejo que Deus Por isso Por isso Por isso Por aquilo Arranja mil desculpas E a pergunta E a pergunta é Você é feliz Para dizer assim Deus Eu não consigo tirar isso De dentro de mim Mas tira de dentro de mim Deus quer o nosso brado De alegria Livro do profeta Que a alegria Pai que a gente sabe Amado a Deus É trapo de imundícia Como diz a tua palavra E nos leva Deus Aos teus braços Nos leva Deus Aos teus pés Nos conduz Deus Para conhecermos Mais de perto A tua humildade O teu amor O teu carinho Pai É isso Paizinho Que nós queremos Que nós pedimos Que nós clamamos Que nós estamos aqui Pedindo em nome de Jesus Cristo Que a tua mão poderosa Esteja estendida Sobre nossas vidas Senhor tu sabes Tu sabes Que nós precisamos Do teu olhar misericordioso Do teu perdão Pai Olha para nós Pai E nos renova A cada dia E nos faz Parecido com o Senhor Nos dá um coração Igual o teu Abençoa nossas vidas As vidas De todas as nossas Ovelhinhas Das moderadoras Moderadores Daqueles que nos ajudam A abençoa Com a multiplicação Com bênção Sem medida Os dizimistas Ofertantes Os que tem votos E propósitos Todos que sustentam Esta obra Motivado Pelo teu amor E pelo que Essa igreja Tem feito É por amor a ti Pai É o que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus E Deus Nós pedimos Não nos deixe caminhar Sem a tua presença Não nos deixe caminhar Sem a alegria De estar te servindo Que o Senhor Jesus Nos mostre Todos os dias O caminho a ser seguido Amém Amém Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Muito bem amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Olha Beijo carinhoso Muito obrigado Obrigado irmão Stênio Toda a família Pela ovelhinha nova Deus abençoe vocês Maracanã Abençoe Continue conosco Compartilhando Hoje está de volta Hoje começa O primeiro dia Da última semana Da campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus É o que amor? Isso Né? Você ia falar isso? Era Pois pronto Meio dia Pocinho de Jacó Com a benção de Deus Em nome de Jesus Daqui a pouco Pastor Gabriel Batlo E o bom dia Jesus E o pastor Chico Chagas Com a pastora Ângela E o culto no ar Em nome de Jesus Beijo no coração Deus abençoe Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Boa semana Que Deus te dê Uma semana Muito, muito abençoada Cheia do Espírito Santo Que Deus atenda Os desejos do teu coração Amém Obrigado Igreja Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo